Seja dada ao Senhor, deixa eu entrar Alô, meu amor Você só ouviu falar Mas nunca aconteceu contigo Milagre aconteceu com muitos Mas nunca aconteceu contigo O mundo já desengarou A família te desprezou Mas o Deus de milagres Está presente aqui Aleluia! Deixando de milagres no recito Deixando de promessas se cumprindo Deixando de virtude, cheando de unção Deixando de virtude pra cada irmão Deixando de milagres no recito Milagre não se explique é como um vento E quem tentar explicar Vai perder o seu tempo E de sempre o fim vai ter que contemplar O milagre que Deus vai realizar É Ele quem te fala Pode ser a vida É igual você aqui Milagre acontecendo lá na tua casa O teu milagre acontecendo lá na tua família O teu milagre acontecendo lá na faculdade E agradeço o teu milagre E tu vai ganhar vida E vai dar com o teu milagre que o mundo vira O teu milagre que o mundo vira O teu milagre curte-se E a tua tira final de vida Não sai tirada e perigada Chora no infinito A vez estima perguntando o que é que foi isso O teu amor cheio lá no chão nos rios É que vai dar a Deus É que vai dar a Deus É que vai dar a Deus Se a tira é perfeita Trabalhar bonito Faz coisas impressionantes Além de impossível Como transformar a vida no possível É um século de amém É que você é que ele ia Mas com que ele vai acompanhar Ou colocar um pé Ou ele morra se converte Ou sai do mar Porque a Deus tá faltando E ninguém vai roubar É que você é que a mão Não sai do mar Recebe fogo Recebe água Recebe pão Recebe graça Recebe roça Recebe unção Recebe cura O que você é de graça Recebe ouro Recebe porta Recebe carro Recebe casa Esse é o emprego, esse é a vingança Deus vai assistir, Pai, vai dar tua causa Hoje é novo para o seu povo Hoje é mudança, pra tua vida Hoje começa o maior sonho Hoje é milagre Só pra vir a grandeza Hoje é milagre Hoje é milagre Hoje é milagre, aleluia, obrigada